E nós vamos voltar agora a falar com a repórter Gabriela Belo, que está lá na Fena Arroz e traz mais informações para a gente. Gabi, fiquei sabendo que tem novidade rolando aí na Fena Arroz, conte os detalhes para a gente. Sim, Daniel, estou de volta aqui do Parque da Fena Arroz, né? Ontem eu falava da questão da temperatura, que era bem alta, que judiou da gente trabalhando aqui. Hoje o tempo contribuiu, está nublado a temperatura e está, como a gente viu na previsão do tempo, em torno de 26, 27 graus, tem um ventinho também facilitando o nosso trabalho. Eu disse que eu voltava, contando sobre novidades, então para falar da questão do acesso, do reconhecimento facial, que verifica a temperatura também, aponta aí se a pessoa estiver sem a máscara. Ao meu lado está o seu Cláudio, ele que é o empresário e que está com toda essa tecnologia aqui. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada então por aceitar esse convite de participar ao vivo conosco. É um prazer para nós. Então, essa tecnologia facial, que faz o reconhecimento facial, aponta se a pessoa inclusive estiver sem a máscara e impossibilita ela de acessar aqui o Parque da Fena Arroz. É, é um aparelho de precisão, que ele consegue detectar se a pessoa está com a temperatura corporal alta, né? Ou normal, ele especifica o quanto que foi medido e também identifica se a pessoa está utilizando a máscara ou não, né? Daí ele alerta para colocar a máscara para poder fazer o acesso. Esse equipamento, ele é instalado no parque antes do início da feira e o senhor retira ele também lá só no domingo após o encerramento. Exatamente. Ele dá um suporte durante todo o período, né? Para o pessoal da administração também tem essa questão da responsabilidade, do cuidado, do acesso, por exemplo, ao ginásio ali, que possibilita aqui 500 pessoas simultaneamente, 2.500 no parque aqui, né? Simultaneamente contando expositores, pessoal dos serviços e visitantes. Então é importante essa questão da catraca trancar realmente para impossibilitar que o número ultrapasse. É, o trabalho ele vai bem além do reconhecimento facial, né? A gente trabalha com sistema de catraca, tem um gerenciamento de software para controlar o limite de público e é estabelecido, por exemplo, para o ginásio vai ser estabelecido uma quantidade de 800 pessoas para dar um distanciamento razoável e a catraca ela vai fazer a contagem de soma, de entrada e subtrai a saída, liberando novas vagas dentro do ginásio. Quando chegar nos 800 pessoas ela bloqueia as catracas, não permite o acesso. E tem um outro ponto bastante importante que é a questão do troca-troca de crachás de acesso, principalmente da questão dos expositores, porque daqui a pouco a pessoa recebeu ali 4, 5 por empresa, mas devolvia e mais um entrava, mais outro entrava, não. Por exemplo, eu tenho o meu da imprensa, no momento que eu acessei, enquanto eu não saí com ele e não colocar o rosto... E não registrar, não libera novo acesso. Não tem como outra pessoa utilizar por lá o sistema. Exatamente. E aí a empresa é a Marchan, vocês trabalham em Porto Alegre, inclusive fazem outras feiras, além de Fenarroz, estavam na Expo Inter, já foi o sexto ano de Expo Inter. Exatamente, a gente já fez grandes eventos, como Festa da Uva, Expo Inter, aqui a própria Fenarroz, já é o terceiro ano que a gente está fazendo. E tem uma experiência já, empresa de 38 anos já, de mercado, além de trabalhar com a parte de fabricação de ingressos e credenciais para o controle de público. E tem a questão também que esse sistema não é só para feiras, ele pode ser utilizado, inclusive, em condomínios, a tecnologia chinesa é essa. Exatamente, é um equipamento que praticamente dá condições de uma empresa colocar como controle de funcionários, entrada de ponto, saída de ponto, saída para o almoço, período de férias. Então, pode ser feito um controle dentro desse equipamento. Ele consegue gerenciar até 10 mil pessoas, e gerenciando tudo pelo sistema de imagem do rosto. Isso aí dificulta quase que 100% o fraude. Então, Cláudio, agradeço a sua participação aqui conosco, ao vivo, direto da Fenarroz, contando dessa questão do reconhecimento facial, o trabalho que é feito em todo o parque, além dos acessos principais também ao ginásio. Exatamente. Eu te agradeço a oportunidade de a gente poder apresentar a nossa empresa. Bacana, então. Bom trabalho até domingo. Fica em Cachoeira do Sul. Fica em Cachoeira.